Estava num churrasco, num alivestado de um amigo meu, churrasco. E aí, como é que foi isso? Aí os guris estavam falando pra mim que achava que era eu que tinha ganhado. Não estava acreditando muito, né? Mas acreditei depois. Sempre acreditei. Faz um ano e três meses que eu compro. Sempre, toda semana. Fazer uma casa pra minha mãe, que é a chalé que a gente tem. Fazer umas peças que faltam. O negócio é comprar e acreditar, né? Tu acredita? Acredito, sempre acreditei. Então o Trilegal Tchê? É legal. Trilegal mesmo, é legal. Eu gostaria de agradecer a todos os clientes da loja Bugiganga e do Trilegal. E convidar todos a fazer, como é o seu Jair. Venha até a loja Bugiganga, aproveite as ofertas da loja. E junta, adquire uma cartela do Adão ou do Índio, que são os Pé-Quente de Pelotas. E convidar todos, que a partir das 18 horas nós temos o nosso novo ponto de venda, que é a Bugiganga Lanche, que está localizada no bairro Fátima, na rua Doutor Rasgado, número 26. Aproveite, passe lá, faça o seu lanche. Junto também leve uma carteira do Trilegal do Adão, do Índio, da loja Bugiganga, que você vai ser o nosso próximo ganhador com toda a certeza. Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti